Música Fala galera, beleza? Aqui é o Sassi E bom galera, hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar fazendo uma geladeira aqui no Minecraft Pocket Edition Sim pessoal, é uma geladeira muito simples de estar fazendo, mas muitas pessoas ainda não sabem como que se faz Mas então bora para o tutorial Primeiramente você vai estar pegando aqui uma porta de ferro, vai estar colocando aqui em algum lugar Vai estar pegando um bloco de ferro, coloca um bloco de ferro desse jeito que vocês estão vendo Pega aqui um injetor e coloca aqui em cima do bloco de ferro Deixa eu quebrar esse outro injetor aqui E agora pessoal, você pega aqui um botão de madeira ou de pedra Mas o de madeira é bem melhor, porque vai dar para você ver melhor Você se agacha e coloca aqui o botão como vocês podem ver Depois você vem aqui E agora eu vou tirar o botão como vocês podem ver O que é isso?